Essa verdade e a colher com carinho e zelo Cada filho que dela é parte Cada parte desse canto inteiro Ô Maceió, parabéns pra você e agora Com seus 200 anos de história Com seus 200 anos de amor Temos tanta gente boa aqui, então é preciso que nós estimulemos esses artistas E hoje é isso que vamos fazer, tenho certeza será o show mais lindo que Maceió já viu Com esses dezenas de artistas locais, grupos folclóricos Vão fazer um show lindíssimo Então todo mundo que estiver aqui vai realmente se emocionar com esse lindo show As pessoas se identificam com o que é próprio, com o que é nosso E a gente investe nisso É um governo que investe nos valores que elevam a estima do nosso povo Eu estou muito feliz, estou sem palavras até para dizer o que significa tudo isso Porque você ser convidada para um evento desse porte Com a cidade maravilhosa que a gente tem Tão importante no nosso país Uma das cidades mais bonitas do nosso país A orla mais bonita do país Estou sem palavras mesmo, de verdade Estou muito feliz com o convite da Fundação Cultural Muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade Eu achei muito importante valorizar mais os artistas da terra Da terra não, né? Porque eles nasceram aqui, mas são artistas para o mundo Não se limita só aqui Tem tanto potencial quanto um de fora E eu acho que foi muito importante Notarem isso a tempo E fazer um espetáculo só com artistas locais Eu estou muito feliz de participar, né? Maceió valorizando os artistas locais E assim, você tem a oportunidade de estar num palco Junto com tantos artistas alagoanos também Trocando ideias e cantando Maceió Que é o mais importante Os compositores da terra E sentindo que o público está tendo essa identificação E gostando do show O espetáculo está lindo, né? Tem de tudo um pouco Tem dança, tem folclore Tem teatro, então tem música Então eu estou muito feliz de participar Maravilhoso! O nosso prefeito É excelente Ele está fazendo o trabalho Igual o nosso pai dele Que era o Guilherme Palmeira Foi o nosso governador Menor que o Delago já teve E agora vem o filho dele Fazer uma administração É excelente Acho que a fumaça é muito boa Essa festa aqui também é muito boa Maravilhosa Desse canto inteiro Por Maceió Parabéns pra você E agora Com seus duzentos anos de história Com seus duzentos anos de amor